Fala galerinha Olha, estamos aqui mais uma vez Olha, o pescador já aprendeu a mentir Segundo dia de pescaria, o cabajá começou a mentir Olha isso, está pesado Paulo? Já vem um peixe mesmo Tem peixe? Olha só Segundo dia de pescaria dele, ficou viciado Primeiro arremesso que eu dei, o arremesso ele recolhe Aí já vem aí, o bagrinho Mais um bagre Vamos ver aqui A secura dele é para comer o peixe O peixe de hoje eu vou levar para a gente fazer o peixe Uma peixada para a gente fazer o peixe de hoje Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Regra, um baguio Regra, um baguio Tchau, tchau Tchau, tchau